Eu não sei porque que você tem interesse em Tales of Cancer Azal, mas eu sei que desde a primeira vez que o Abubakar Salim, que é o diretor criativo e CEO da empresa que desenvolveu Tales of Cancer Azal, veio a público e falou do jogo, me despertou curiosidade, tá? Ele trouxe, na forma de games, a jornada dele no luto pela perda do pai dele. Pra quem não sabe, há dois anos, um pouquinho mais de dois anos, eu perdi o meu pai. E o luto realmente é uma jornada terrível, né? Com altos e baixos, parece que é um negócio que não acaba, sabe? E ao longo de todo esse tempo, sempre foi a arte que mais ou menos conseguiu explicar, me fazer aceitar algumas coisas, me fazer questionar algumas coisas sobre a vida. E o videogame é uma das áreas, a minha arte favorita, né? E toda vez que um artista faz arte, ele faz uma obra de arte, ele deixa um pouquinho da vida dele ali pra que a gente possa absorver isso. E eu posso dizer com toda certeza, Tales of Cancer Azal é uma obra de arte, tá? E quando eu vou falar artisticamente, é uma coisa linda, cara, porque tem muitas influências africanas ali, né? Toda a liderança da equipe de desenvolvimento desse jogo tem raízes africanas. Então, mano, trilha sonora é maravilhosa, a gente tem um pedacinho da cultura Bantu. Eu não quero falar besteira, né? Eu não sou especialista. Mas o Bantu é um grupo etno-linguístico que fica na África Subsariana e engloba cerca de 400 subgrupos étnicos. Ou seja, é um grupo muito grande de pessoas que está representado nessa cultura. A gente joga com um jovem que acabou de perder o pai e ele vai ler o livro que o pai deixou escrito pra ele. Quando ele vai ler esse livro, a gente começa a viver os contos de Zal, né? Que é um xamã, um líder espiritual, que está indo tentar reviver, né? Reencontrar com a alma do seu pai que faleceu. Pra isso, ele negocia com Kalunga, o deus da morte. De novo, eu estou com muito medo de falar coisas que eu não sei, mas é como o jogo representa Kalunga. Eu vi que dentro da cultura Bantu tem ali muita coisa, tem outras interpretações de Kalunga, né? Alguns como o deus da criação, enfim, no jogo ele é o deus da morte e a gente tem que encontrar, né? Libertar alguns espíritos que escaparam de Kalunga e em troca a gente consegue entrar no reino dos mortos e encontrar com o nosso pai. Vai ser a promessa do Kalunga, né? E como eu falei, mano, tem um pedacinho muito legal de arte ali, sabe? Tipo, é uma cultura que eu sou totalmente... que eu não conheço nada e ali eu via músicas, artes... Ali, o Zao, né? Ele tem duas máscaras, né? A máscara do sol e a máscara da lua. A gente joga com as duas máscaras, cada uma com suas funções bem diferentes. Então, a máscara da lua a gente utiliza pra combate à distância, né? E a máscara do sol a gente usa pra ataque próximo, né? Ataques com mais dano, porém, um combate corpo a corpo. E a gente vai tendo essa gotinha, esse gostinho da cultura africana ali muito bem representado nesse jogo. É realmente ter uma obra de arte africana, sabe? Então, putz, eu tô encantado pela parte artística desse jogo. Se eu fosse avaliar ele, de novo, só pela parte artística, pra mim, é uma nota 10 barra 10. Porém, Tales of Cancer Zao é um jogo. E eu tenho que avaliar ele também como jogo. E infelizmente, como jogo, ele peca em alguns vários pontos que me incomodaram durante a curta gameplay que eu tenho. Eu serei em 5 horas. Então, se você não explorar muito, ele é um jogo muito curtinho. E ele é um jogo mais barato, né? Ele tá saindo na casa de 100 reais. Mas, dentro desse cenário, um jogo curto, né? Independente, ele ainda é caro dentro dos jogos baratos, sabe? Então, as falhas desse jogo eu já vou falar aqui. Mas, a minha recomendação realmente fica como você, sim, dê uma chance ao jogo, se você tiver essa oportunidade. Se, em breve, por exemplo, entrar no sistema de assinatura da EA. Foi muito bonita a experiência que eu vivi, a interpretação que eu vi ali. Mas, como jogo, ele tem algumas falhas, tá bom? Então, vamos começar a falar do gameplay. Como eu falei, então, a gente tem dois estilos de gameplay dentro desse Metroidvania. Que é o combate à distância e o combate próximo. Os combos são muito simples e muito fáceis de fazer. Você também tem duas árvores de evolução. Uma árvore para a máscara do sol e uma árvore para a máscara da lua. Você vai ganhando uns pontinhos de habilidade conforme você derrota os inimigos e vai conseguindo par isso. São pouquíssimas variedades de build, tá? Então, você consegue realmente só praticamente evoluir. Tem até uma decisão ou outra de habilidade que você quer priorizar. Mas, não é tão interessante a ponto de você querer fazer tudo do jogo, liberar todas as habilidades e testar. Ele é um Metroidvania. Eu adoro como Metroidvania faz a gente normalmente ficar um pouco perdido. A gente visitar várias vezes o mesmo lugar. A gente abrir várias portas. E o problema desse Metroidvania em específico é que ele é muito linear. Fica claro o caminho que você tem que fazer. Muitas vezes o objetivo está marcado no mapa. O que é bom, porque eu não sei se eu queria ficar tanto tempo explorando. Mas, consequentemente, a gente pega muito pouco vínculo a esse lugar. Que eu acho que é uma das vantagens de um bom Metroidvania. A gente às vezes passa tantas vezes no mesmo lugar no Metroidvania. Que a gente começa a decorar os caminhos, né? Quando eu junto todos os elementos do jogo, a fluidez dele, por exemplo, é muito boa, né? E é um combate que você que curtiu, sei lá, Ori, por exemplo. Ou que curtiu o Prince of Persia, que lançou esse ano. Você com certeza vai gostar. O combate é rápido. O combate à distância combina perfeitamente com o combate close. São poucos inimigos. Mas os inimigos têm uma variação. Então, a situação do combate muda, né? Como assim? Você tem praticamente, mano, três tipos de inimigo. É o inimigo que fica no ar, é o inimigo que fica na terra e o grandão. Mano, é isso. Eles têm variações entre eles, mas normalmente não fazem muita diferença. O que realmente cria situações diferentes é que alguns inimigos têm uma barra colorida. Então, se o inimigo tem uma barra vermelha, você tem que bater com a máscara de sol nele pra quebrar o escudo e aí depois você pode distribuir dano nele. Se ele tem a barra azul, você tem que bater nele utilizando a máscara da lua, ou seja, ataques à distância. E aí depois que você quebra o escudo dele, você consegue bater. Então, a composição desses inimigos no mapa muitas vezes muda a situação do combate. Mas são poucos inimigos ainda assim no final das contas. Beleza, tem uns três ou quatro inimigos de terra, mas eles fazem praticamente a mesma coisa. O inimigo grandão, que é um cara com uns escudos assim, cara, você enfrenta ele umas seis, sete vezes e ele tem dois ataques só. No combate, eu acho que o grande destaque mesmo fica pras boss fights, tá? São bem legais, com uma trilha sonora muito única e um visual de arrasar. E são batalhas boas, sabe? E também são lendas bantu, né? Então, cara, isso tudo dá muita imersão ali no game, realmente você fica engajado. E por mais que eu não tivesse tendo uma experiência tão satisfatória de gameplay, esse elemento artístico e a história do jogo, que é realmente muito bonita, tem uma virada bem legal no final, são os elementos que me fizeram jogar até o fim. É uma experiência, né? É uma aventura que eu sinto que muitas pessoas vão conseguir pegar muito carinho. Eu terminei assim e fiquei umas... uma horinha... eu joguei cinco horas e fiquei mais uma hora meio digerindo tudo que tinha acontecido, sabe? Não chega a ser uma história pesada, não. Ela é bem leve, ela é bem bonita e ela trata o luto e a morte de uma maneira bem poética, sabe? Bem bonita, mas bateu aquele sentimentinho do tipo, nossa, que... um calorzinho. Sabe quando você fica meio catártico? Acho que é assim, catártico o que fala, né? Então você fica olhando e eu fiquei muito tempo ouvindo a musiquinha. Na versão que eu recebi do jogo veio também uma HQ, né? Uma historinha contando a história da máscara da lua e do fogo e também tem... é muito bonito, cara. Então, assim, é um jogo muito bonito. De novo, artisticamente eu realmente teria muitos pontos positivos. Infelizmente, no quesito gameplay, eu acho que ele é muito simples. Ele perde pra própria simplicidade dele. Eu sou a favor de que a gente comece a ter jogos mais simples, jogos com orçamentos menores, mas eu acho que ali ele foi simples demais. Precisava ter um pouquinho mais de complexidade na construção do personagem ou até mesmo, já que vai fazer mais simples, que a gente tivesse mais uso do que acontece. Porque, por exemplo, nos Metroidvanias é normal, né? A gente vai jogando jogo e a gente vai ganhando novas habilidades pra alcançar outros lugares. Cara, só que você ganha as habilidades e essa habilidade tem que ter um uso além de alcançar um lugar, né? Normalmente, nos Metroidvanias você ganha uma habilidade e você utiliza ela nas boss fights, você utiliza ela no jogo. E ali não, tipo, a boss fight normalmente vai ter, tipo, uma habilidade que você vai ter que counterar, mas algumas habilidades ficam totalmente perdidas, assim. Uma das mais legais, que é um gancho, né? Que você joga, você escolhe direção, você joga esse gancho e se puxa na direção dele, assim. Cara, você usa ela só pra navegação, assim. Então isso fica um ponto meio triste porque, pô, isso aí seria o tipo de coisa que seria muito legal pra utilizar na gameplay. O legal também, as boss fights todas elas têm um segredinho, sabe? Então, tipo, o primeiro boss, se você congela ele e joga uma lança de fogo nele, ele fica estunado por um tempo pra você dar dano. Então, assim, existe sim uma profundidade, existe claramente muito carinho colocado nesse jogo, mas eu acho que no momento, em meio a tantos grandes lançamentos, a tantas coisas, tem que ter alguma coisa que vai te tocar nesse jogo. É uma jornada que eu recomendo, sim, que um dia você tenha na sua vida. Mas você não precisa ter pressa, não precisa pagar agora o preço mais alto possível nela, dá pra você segurar, ter paciência. Numa oportunidade que você veio de jogar esse jogo, jogue, tá? Porque ele é bem legal. Ele não é um daqueles jogos, cara, meu Deus, vai mudar tudo, é brilhante, é super lindo. Não, ele é, de fato, bem simples, mas é um simples sólido, tá? Então a gente vai ter algumas pessoas, você vai ver que vai ter alguns revistas que vão ser muito positivos, porque me tocou, né? Então eu sei que vai tocar algumas pessoas nessa parte artística, nessa parte da profundidade da história. Pra mim é mais um jeito de ver o luto, né? Na visão de outra cultura, né? Uma cultura, de novo, que eu tenho pouquíssimo contato, né? Que é a cultura africana e o jeito que eles lidam com isso é muito bonito, é muito legal. Então me tocou, é um jogo que me tocou. Mas, como eu falei, ainda assim, como o gameplay, ele é simples até demais. Então eu acho que a parte de Buds é simples aqui, de novo. Eu acho que é uma experiência, como eu quero que muitas pessoas vivam essa experiência, eu acho que a simplicidade vai deixá-la mais acessível. Mas ela é simples ao ponto de eu achar que ela não se destaca no meio de tantos jogos que a gente tá tendo ultimamente. Fechou? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você vai jogar. Ou às vezes você tá vendo esse vídeo daqui tipo um ano, dois anos, e aí você quer me contar um pouquinho aí, conta da sua história nos comentários. Agradecer mais uma vez aí pela confiança e pela oportunidade de fazer esse review. Foi bem tranquilinha de fazer, foi bem gostoso. E eu espero que a gente consiga conversar mais de Deus of Cancer Azal em breve, tá bom? Gente, obrigado, é nóis, um beijo, até a próxima, valeu e tchau.